E hoje vamos falar sobre IVP. E a chave liberada hoje foi a 15, IVP, no SPR com o Pablo Marçal. E aí já vou falando, tá? A sigla aí, IVP significa Índice de Viração Própria. Então o Pablo já iniciou a aula falando que nós temos que ter essa habilidade de amar problemas. Ele sempre fala o quanto é importante nós aprender a amar problemas. E aí o que eu entendi dessa aula? Temos que aprender também a se virar com o que a gente tem, tá? E aí eu vou trazer um exemplo, gente, de alimentação. Então na mesma época que eu comecei os brigadeiros, gente, foi a época que meu marido ficou desempregado. E aí imagina, né? E os comércios estavam fechados, então não tinha nem como você entregar currículo também. E não tinha como vender brigadeiro porque os comércios estavam fechados. E as pessoas não iam, tipo, comprar brigadeiro porque elas estavam com medo. Então pouco dinheiro, o dinheiro que elas tinham, elas tinham que reservar, né? Foi uma situação horrível pra nós aqui em casa. Então a gente estava vivendo com o básico do básico, arroz e feijão. Então o que a gente fez pra lidar com essa situação? A gente fez uma horta. Essa foi a solução que nós encontramos. Na minha horta, tá? Só que aí essa horta continua até hoje. Na minha horta tem beterraba. Naquela época tinha, né? Hoje não tem. Eu tentei plantar de novo, ela não pegou. Vou plantar de novo. Mas ó, naquela época que a gente passou por essa situação. Batata doce, batata inglesa, mandioca, beterraba, giló, giló, quiabo, alface, tomate e couve. Ah, e tinha manjericão, esses temperinhos, alecrim, erva doce, erva cidreira. Essas coisas eu tenho o ano inteiro. Salsinha. E a gente fez a horta. Então arroz e feijão, né? Açúcar, café, macarrão. Eram as coisas que a gente tinha que suar pra comprar no mercado. E ovo, né? Nem carne a gente comprava. Nem carne a gente compra até hoje. É muito difícil a gente comprar. Só que a gente precisa, né? O nosso corpo precisa de uma proteína, de verdura, legumes. Aí a gente fez a horta. Foi a solução que a gente encontrou naquele momento. E aí vocês podem ver que aqui no meu canal tem alguma... E que é muitas coisas que eu tirei. Que não tava combinando. Mas teve outros que eu deixei. Porque ajuda muitas pessoas. Então eu tenho aqui um vídeo que eu ensino o que fazer com as folhas da beterraba. Porque tem muita gente que consome a beterraba e joga as folhas fora. Então eu fiz farofa. Eu fiz refogado. Então eu aproveito tudo do alimento. Aqueles talinhos. Sabe aquela crocança que dá? Eu coloco uns pedacinhos assim na farofa. Então eu utilizo bastante o ovo, né? Porque ele tem bastante proteína. Então a gente não passou fome. A gente não deixou de consumir bastante nutrientes. Proteína do ovo. Eu tenho ora pronobis aqui também. Porque ela é considerada a carne do pobre. Então a gente não passou por dificuldades. Por quê? Nós temos um pedacinho de terra aqui no quintal. E nós pensamos numa solução. Nós vamos plantar. E até hoje eu tenho essas coisas aqui na minha horta. Então tipo alface eu nem preciso comprar. E aí o que você faria se você, seu marido, estivesse desempregado com duas crianças para cuidar. E nenhum lugar estivesse te aceitando para trabalhar. Como que você ia fazer para conseguir o alimento na sua casa? Então aí o Pablo também colocou aqui ó. Identidade valida propósito. IVP é o quê? É uma ferramenta que mostra que ninguém irá te parar. Fechou os comércios? Então eu vou arrumar outra forma de trazer a renda para a minha casa. Então também gente, isso serviu como uma lição para nós. A gente nunca mais vai ficar na zona de conforto. Então é por isso que a gente procura ter mais de três rendas. Então tem o canal, tem os doces, tem os investimentos, mas eu também estou fazendo vendas. Não é dropshipping, né? Porque dropshipping você ainda tem que ter, trabalhar nessas plataformas e aí eu já não sei. Mas a gente procura assim vender alguns produtos, sabe? Marketplace e aí esse dinheiro que eu pego dessas vendas, eu vou e guardo lá no Tesouro Direto, entendeu? Eu sempre vou ter uma reserva. E é isso, tá? Eu aprendi agora. Eu nunca mais quero passar pelo que eu passei lá na época que os comércios foram obrigatoriamente fechados. Aí ele passou um código aqui na aula que eu achei muito forte, gente. Olha só. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você está cumprindo o propósito? Então vai acontecer. Eu acho que deu para entender, né? Qual aí a finalidade do IVP. Ele sempre fala que essa chave, ó, essa chave aqui é poderosa. Só que aí todas são, né? Por isso que a gente tem que aprender aí, a gente vai desbloquear essas 40 chaves juntos, tá? Ah, gente, agora que eu vou finalizar o vídeo de noite, assim, olha só. Já está de noite. E aí eu não consegui terminar, finalizar o vídeo, porque chegou gente aqui em casa. Então, porque eu queria fazer a indicação de um filme, tá bom? O filme que eu vou indicar hoje chama O Jogo da Imitação. Bom, esse filme é baseado numa história real. E aí esse filme trata na Segunda Guerra Mundial. E o governo britânico reúne aí um grupo de homens para eles... Opa, para eles... Meu prato de comida está aqui. Para eles conseguirem solucionar um problema. E o problema deles é tão grave que se eles não solucionarem, eles simplesmente morrem, tá? Esse filme é muito bom, gente. É muito inteligente. Eu gosto. Já assisti mais de três vezes. E aí o ator principal do filme, né? Um matemático jovem, cheio de problemas que não consegue se relacionar com as pessoas. Ele consegue, sabe, criar uma máquina que consegue codificar os enigmas que os alemães mandam lá para o submarino. Então, ele consegue solucionar um problema que vai salvar todo o país dele. Então, eu indico muito vocês a assistir. Esse filme é muito bom. Então, era isso que eu queria passar aqui hoje, tá? Agora eu vou ler aqui as tarefas que ele deixou. Tarefa 1. Metrifique seu rendimento e clarifica onde precisa ser transformado. Dê uma 10. Qual nota você dará para o seu IVP? Tarefa 2. Escolha uma pessoa com um IVP alto para modelar. Exemplo, Stephen Hawking. Tarefa 3. Seja curioso e estude sobre a natureza, a mente humana e tecnologia. Isso faz o seu repertório aumentar. Então, teve até um momento da aula que ele disse assim, é um exemplo, tá? Por dia eu acho que fica muita coisa, né? Mas você pode escolher aí um assunto, sabe? Uma vez por semana. Você pode escolher um dia. Hoje eu quero aprender um assunto novo. E aí você vai escolher aí uma área e vai aprender algo sobre aquilo, tá? Para você aumentar o seu repertório, ok? Tarefa 4. Diante de um problema, teste a si mesmo pensar numa solução diferente, mesmo que pareça impossível. Tarefa 5. Fale nos stories ou numa live uma situação que você se viu diante de um problema e trouxe uma solução rápida e eficaz. Agora eu vou ler aqui os versículos, tá? Então, Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Juízes 16, 29, 30. Mas ela respondeu, Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça água para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Reis 17, 12, 16. Essa passagem aqui eu não conhecia, achei bem bonita. E na verdade, tá gente, ó, essa última frase está escrita desta forma. Mas é sério, eu li, li várias vezes e a minha língua trava, tá? Então, é dessa forma que está escrito. Então é isso, gente, olha, espero que vocês tenham gostado, estou gostando muito de você estar aqui me acompanhando, tá? Então, até amanhã!